oi gente já voltei lembra que eu falei a espuma de pasta de dente água então esse daqui ó virou a espuma primeiro eu vou colocar a cola a gente bate assim na colher vocês viram a bolha vocês viram olha a bolha que ta dando é demais vocês viram mãe a bolha que legal agora eu vou colocar a espuma antes de colocar a gente tem que sacudir isso não porque ela tem um pouquinho assim de água e vira água agora eu vou colocar a rubricada depois eu coloco mais um pouco tá opa tá cheirada com cheirinho de pasta de dente e aí e aí vou pingar ao redor né olha gente ta virando oito na hora que você achar que precisa coloca mais espuma tá agora eu vou pegar a tampinha agora eu vou pegar a tampinha olha a gente deixa o palitinho aqui ó e aí 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 Olha como ela estica bem, olha, uma onda de slime, olha, peguei tudo, tirei da vasilha e coloquei um pouquinho, sempre a gente tem que colocar o redor, senão vai grudar na mesa toda, e a gente tem que colocar a regala azul, aí a gente tem que colocar na mão também pra virar, olha, olha, começando a grudar, olha, vocês viram? Eu vou tentar fazer uma bolha, será que eu vou conseguir? E aí Ficou linda a cor dela, gente Ela não quebra igual as outras, dá muito certo isso, só você sacude bem e só apertar assim, porque aí só espuma, quase que tem água dentro, né? Como precisar. Fica o tanto que você acha que precisa fazer x-toile. Se inscreva no meu canal, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!